Oi gente, tudo bom? Aqui é a Angélica. Este vídeo é a segunda parte do resumo e recapitulação da primeira temporada de The Penthouse. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vai lá, assiste e volta pra cá. Se você já assistiu, só continuar assistindo. E cuidado, porque esse vídeo contém spoilers. Então acaba que a Suryon, que viu a Sora morrendo e depois descobre que na realidade encobriram a galera inteira ali, encobriu a morte da Sora, entra com um plano de vingança e a gente tem um momento vingança. Adoro o drama de vingança, que ela faz o plano pra acabar com a vida de todo mundo ali. Ela viu que o marido tava envolvido, ela viu que a galera dos outros apartamentos tava envolvida e ela é assim ó, se meteu pra ferrar com a vida da galera, incluindo a sua Jean, que ela acabou descobrindo também no caso deles. E isso se arrasta assim por todo o drama, mas tem um plot twist muito interessante que daí a gente entra pra segunda parte que eu separei. Quem matou Sora, você já sabe? Eu fiquei em choque, eu achei que era mentira e a gente entra pra segunda parte que eu separei. Que é por volta do episódio 789, que é quando ela se junta com a Eunhee pra dar dinheiro pra Eunhee. Ela faz esse esquema lá, a Suryon mexe nos pauzinhos dela lá pra Eunhee ganhar uma grana e acabar indo morar no mesmo apartamento de luxo. Que a galera lá odiava tudo ela, por causa que acabou que a filha dela entrou lá e ela vivia dando cena com a sua Jean, por causa da briga delas de infância e ela acaba que consegue ir morar lá dentro do prédio e daí incomodar e também amarrar um pouquinho mais a trama entre eles. E a Suryon sempre usando ela pra conseguir resolver os planos dela. E também tem a introdução de um novo personagem na história, que é um professor misterioso dentro da escola ali deles da Chang'an, que na realidade é o irmão adotivo que recebeu transplante de medulha, medulha, medula óssea da Sora e que eles mantinham contato. Só que ele deixou a Sora, pra mim foi uma negligência muito grande, tem muita negligência nesse drama, que ele deixou a Sora sofrer um bullying desgraçado, assim, morrer ele com grana, cheio de grana lá nos Estados Unidos, e a Sora, tipo, vivendo a pão e ferro na Coreia. E acaba que a Sora teve que morrer pra daí ele vir e fazer o plano de vingança, que era se vingar da mãe biológica e procurar quem que matou, descobrir quem que matou a Sora e se vingar dessa pessoa também. Até esse momento a gente não sabe quem é, mas começa então a suspeita de que foi a sua Jean, porque nesse momento que o elevador estava descendo na primeira cena, a Suryan, com visão de raio laser, visão Superman, viu que na mão que estava empurrando a Sora pra fora da sacada e fazendo ela cair, tinha aparentemente um anel vermelho, que a sua Jean tava usando na noite, inclusive. Mas que depois a gente vê que não é um anel vermelho, mas a gente já chega lá. Nesse meio tempo, os filhos gêmeos do pessoal do casal da cobertura lá, eles eram muito negligenciados e sofriam um abuso físico e psicológico do pai, de Dante, e a Suryan acabava que não via isso, eu não entendi. Como é que você cria os filhos dizendo que, ah, mesmo que eu não tenha parido vocês, eu criei vocês como meus filhos, e ela não via o abuso que eles sofriam pelo pai. Tinha até uma câmera de tortura, praticamente, dentro da casa deles, que era onde ele batia nos filhos e mostra ele fazendo esse abuso, e a mãe, tipo, negligenciando porque tava cuidando da outra menina que tava no hospital. Nessa criação que os filhos têm, eles crescem se tornando os próprios pais, sendo abusivos com o próximo, por isso que fizeram tanto bullying com a menina que quase matou ela, e fazendo bullying com a Yaroná no lugar. Eles não estão satisfeitos onde eles estão, e eles não são o suficiente pros pais deles do mesmo jeito. A Ann Bjork, que é filha da Sojin com o Yunchor, tipo, eu tenho muita dó dela, eu acho que ela é uma das personagens que mais sofreu nesse drama, porque ela foi completamente levada à loucura. Eles até introduzem a psiquiatria em um momento, porque a menina tá fora de controle, fazendo coisas absurdas pra chamar atenção e pra conseguir o que ela quer, quando na realidade ela nem sabe o que ela quer, ela só tá fazendo o que ela espera, o que ela acha que é o que os pais dela vão querer. E o que a Sojin tanto cobra é dela. E se reintroduz o mesmo troféu, aquele troféu que cortou a garganta da Yunhee, se introduz novamente, e daí os filhos falam, eu vou ganhar o troféu. Fica isso entre todos os filhos. Só que ele se introduz e some. Eu acho que, eu espero que seja algo que seja focado mais na segunda temporada, porque criou-se tanta essa expectativa desse troféu, que fez uma parte tão importante na primeira parte da série, que na segunda parte e terceira, acaba que some. e foca nesse drama mais específico do relacionamento dos filhos com os pais, que, cara, estão se tornando aquilo que eles foram criados exatamente, porque a Sojin é prole de uma pessoa que fez isso com ela, que não se importava com as emoções dela, o pai dela, tipo, só subornando, fazendo de tudo, pra que a Sojin seja aquilo que ele queira que ela fosse, e acaba que ela não se torna. E quando ele tá prestes de tirar a fundação dela, diz que ela não vai dar nada, ele vai dar tudo pra irmã dela, acontece a morte do pai dela, e ela esconde tudo, ela tava envolvida ali na trama, e a filha dela viu, grava no celular e ameaça. Uma coisa também que tem muito nesse drama é ameaças. A Sojin manda recados e recados, o irmão adotivo, que é o Logan Lee, ele também fica mandando recados criptografados, falando, eu sei que a Min Sora foi assassinada e ela morreu nesse prédio, e daí isso mancha reputação. Uma coisa muito grande que tem na cultura coreana é isso da reputação, então acabaria com a reputação do prédio. E aí o Eun Hee, sendo pobre, indo morar naquele prédio luxuoso, acaba com a reputação, eles tentam tirá-la de lá, mas não conseguem. E também envolve muito dinheiro num projeto novo que tá pra acontecer, que o Judante tá criando aí na Coreia do Sul, que ele coloca quase todo o dinheiro dele, que tá envolvendo o Logan Lee também, ele não sabia que era irmão adotivo da Sora. E ele quase que perde tudo, só que no final Judante ele não perde nada, psicopata doido, que ainda termina a série, assim, tipo, como se nada tivesse acontecido. Essa segunda parte foi mais questões de ameaça, manipulação, entender esse relacionamento intrincado entre eles, e a terceira parte que a gente descobre realmente o que aconteceu naquela noite. Quem matou Sora? Você já sabe? Eu fiquei em choque, eu achei que era mentira, mas não é verdade. Foi a Eun Hee, a moça pobre, aquela que a gente pensa que é boazinha. Gente, não tem inocentes nesse drama. Ninguém é inocente. Todo mundo ali tem alguma carga de vilão. Uns mais, outros menos. Mas ela simplesmente matou a menina. Ela é pego lá no início, nos primeiros episódios, mostra ela contemplando a ideia de matar a menina pra daí que a filha dela tivesse uma vaga na escola, porque a menina é órfã, então, ah, não vai fazer falta se não tiver. Mostra ela contemplando, mas a gente não imagina que isso realmente fosse acontecer. E foi o que aconteceu. Ela tava muito bêbada e ela foi e empurrou e matou a Sora pra que a filha dela conseguisse a vaga. E o interessante é que ela só lembra disso lá no final, quando ela já tá, tipo, super amiga da Soriana, as duas estão super amigas, e é mais ou menos quando a Soriana descobre também que, na realidade, não era um anel vermelho, era o colar vermelho que a Sora usava, que era uma sozinha vermelha. É plot twist atrás de plot twist. Nessa terceira parte, quando a Eunhee abraça, em vez de ela virar e ficar mal com aquilo que ela fez, não, ela abraça esse personagem maligno, vira uma das vilãs também, e ela se envolve, no caso, com o Judantec, que na realidade tá só usando ela, porque ele e a Sojin, eles têm o esquema deles ali, e ele acaba que manipula ela, quando, na realidade, ela acha que tá ganhando, na realidade, ela tá só perdendo. E ela entra tanto no personagem vilã, que ela acaba que até pede pro Dante, em algum momento, lá nos últimos episódios, pra ele matar a Soriana, pra que a Soriana não divulgue que, na realidade, ela que foi assassina da Sora. Eu fico com muita dó dos filhos, eu acho que o casal de gêmeos, mesmo eles sendo negligenciados pela mãe, que é a Soriana, eles têm um amor muito grande pela mãe, que é assassinada. E antes um pouco disso acontecer, por que que ele matou a Soriana? A Soriana, ela se apresentou como a pessoa que tava ameaçando eles, e tentou reproduzir o bullying que os filhos daqueles ricos fizeram com a filha dela, e eu fico pensando, gente, e os seus filhos? Vai dar dos teus filhos! A Soriana não é a boazinha também, não! Eu acredito que todos ali têm uma grande carga de culpa, que faz tudo pelos filhos, mas, na realidade, não é o melhor pros filhos. Acaba que os filhos recebem só o pior dos pais. Tem até, eu quero sinalizar a atuação da Sojin, de quando ela finge que está triste porque o pai dela morreu, quando, na realidade, ela já sabia que o pai dela tinha morrido e tinha sido confortável pra ela o pai dela morrer. É uma cena incrível de que ela muda, ela se transforma ali, finge que tá num luto que, na realidade, não existe. A Yunhee acaba que não entra no luto de ter assassinado uma pessoa. Ela nem lembrava que tinha matado, mas depois que lembrou que tinha matado, ela mal fica mal. Ela fica mal por causa da filha, mas ela se entrega. quando o Judante acusou ela de homicídio da esposa dele, ela praticamente se entregou, falou, fui eu mesmo, e ela vai pra prisão como assassina da Suryan. E, até um fato interessante, a Suryan tinha perdoado a Yunhee na cabeça dela. Um fato que eu acho extraordinário, assim, de, tipo, você tá procurando quem matou tua filha até agora, e daí, quando você encontra, você perdoa a mulher porque você tiver um relacionamento ali, e a mulher, na realidade, quando tava bêbada, conseguiu matar outra pessoa. Eu acho que ficou isso meio mexido na minha cabeça, queria entender o que passou na cabeça da Suryan pra, tipo, todo o plano de vingança dela foi por água abaixo pra que ela, sei lá, tivesse uma amiguinha, tirou uma fotinho. Então, acabou que, cara, não tem nenhum pra pôr a mão no fogo ali. Você tem dó das pessoas, mas ninguém merece o amor, compaixão, não. E eu termino aqui, as minhas, as minhas, a minha última nota são esses mil, mil pontos de interrogações, assim, porque não tem inocentes nesse drama. São todos culpados de alguma coisa. Acaba que fica na dúvida se a Eunhee morre no final ou não. Depois de ela ter recebido a sentença pelo homicídio causado a Suryan, e ela fica perturbada e não, não, não fui eu que matei, foi o Dante, foi o Dante. E acaba que o Logan Lee resgata ela nessa transferência pra prisão e fala vamos se vingar quando na realidade, gente, você não tava procurando quem matou a tua irmã? Vocês tão querendo ir atrás do Dante agora, beleza, mas ela matou a tua irmã? Tá todo mundo só buscando se vingar de alguém de alguma maneira e tirar benefício disso quando não tem nenhum inocente. Eu fico com muita dó dos filhos porque eles vão crescer pra se tornar os pais, né? Eles vão crescer pra se tornar exatamente exatamente o que os pais fizeram porque a Ann Biora é um perfeito exemplo disso. É de ficar de queixo caído. Acabou a série, foi muito legal, mas ao mesmo tempo perturbador porque você vê bem como o ser humano consegue ser ruim até quando ele tenta ser bom. Então, assim, tô muito empolgada pra segunda temporada. Acho que a primeira temporada em si conseguiu fechar bastante pra mim mas eu quero muito a resposta de algumas coisas que eu levantei aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, tenham lembrado um pouquinho de como foi e caso você não tenha assistido o drama você vá pro Cocô assistir. Cara, é um drama muito lindo, fotografia linda, quem cuidou do figurino ali, nota 10, maquiagem, tudo, você fica assim porque gente rica, né? Sou muito rica que eu trabalhada no ouro tentando me inspirar porque é muito questão da aparência mesmo pra você ficar deslumbrado e que foi isso que aconteceu que causou a Yuni de matar uma menina esse deslumbre pra daí talvez a filha dela se tornar aquilo que ela não conseguiu ser e que a Stodin meio que roubou dela. Então, assim, bora ver o que vai acontecer nessa segunda temporada. Caso tenha algum momento muito chocante, alguma coisa muito específica que você tenha gostado nesse drama que eu não consegui mencionar aqui, deixa nos comentários. São 21 episódios de mais de uma hora cada, então eu não consegui juntar tudo, mas eu acho que é o suficiente pra gente ver como que, né, as coisas aconteceram e como vale a pena assistir, reassistir e se preparar pra segunda temporada. Um beijo, gente, e eu vejo vocês talvez na próxima. Tchau! A segunda temporada de The Penthouse lança este mês e vai estar disponível lá no Cocoa. Você pode assistir tanto a primeira quanto a segunda temporada com legendas em português. O Cocoa está disponível em mais de 35 países. O que será que vai acontecer com o elenco? A Yoni e o Logan Lee vão se dar as mãos e se vingar da galera rica? Não sei, tudo é possível. Vamos assistir a segunda temporada pra descobrir. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!